I'm still lonely, I have nobody, for my own, I'm still lonely Ai, 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 como é bom a vida da gente Vida de viajante Eu vou viajar Vou viajar Vou voltar com 15 dias Pra ver como é que o meu amor está, meu chocolatezinho no sertão está Vou ter que deixar ela sozinha Eu vou ter que viajar O passarinho tem asa, tem que voar Eu vou viajar Vou ver quanto é que tem Ai, tá legal, tá tudo bem Vou viajar Vou viajar Eu vou para o mundo, ganhar o mundo Eu vou viajar Vou olhar aqui como é que eu estou Franco, você pensa que vai, me deixando aqui cuidando Está cá sozinho E aliás, está faltando dinheiro, está tudo mês Cadê? Ô gente, onde é que eu estou morando mesmo? Sem falar no armário, está quebrado há um mês Não sei como é que vai ser Eu já explico Como é, ô gente, onde é que eu estou morando mesmo? Eu não ia chamar o quebrado e está faltando tudo, né? Cadê o dinheiro das compras do mês? Cadê o dinheiro das compras do mês? Olha Vou já mostrar Quer ver? Quer ver as compras do mês? O dinheiro, quer ver? Valeu Ó Está vendo? Olha para ali Está vendo aquele dinheiro ali? Aquele dinheiro ali É o que eu vou deixar por mês Para tu fazer as compras E arrumar o armário Agora, está vendo esse? Está safado Está vendo esse? Vamos embora, cadê? Está vendo esse? É o que eu vou viajar Vou levar para a viagem Para eu não poder gastar Esse aqui, ó Tchau 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 Cadê o beijinho? Cadê o beijinho? Tem um Fala, Nossa Senhora Essa mulher é violenta Eu vou sair Vou viajar Ele de gravação Vamos logo olhar Vamos ver se meu bem Está lá na cozinha Ou se tem alguém estranho Aqui visitando Meu bem Meu chocolate Cheguei Meu bem Meu chocolatinho do Cetã Vamos ver se ela está lá na cozinha Você está lá na minha Minhas roupas Que eu vou via trabalhadeira A minha O meu chocolatinho Do Cetã Eu trouxe pra gente Meu amor Tchau Cadê meu chocolate? Cadê meu chocolatezinho? Não está pela aqui O armário está arrumado O que foi que houve? Ih, a geladeira está cheia O armário está arrumado Cadê meu bem? Meu bem? Meu bem? Meu bem? Chocolate? Onde é que está tudo, mulher? Eu cheguei Meu bem? Meu bem? O que é? 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 Gastro quebrado Me é Tome pouco Digo F note Ah, eu acho que é a palavra feia Meu bem, finalmente eu te achei, meu chocolatezinho. Olha, eu trouxe um presente da viagem para você. Um relógio de parede. Mas eu vou colocar aqui que eu estou morrendo de saudade. Ai, meu chocolatezinho. Eu viajei 15 dias, estou morrendo de saudade. Vamos, vamos. Ai, papai. Ai, papai. Foi isso. Está me estranhando? Não é assim, não? Não é assim, como é? Só tomar e pedir a ver isso. Ai, papai. Que dia fora. E agora que você chegue. Você quer assim, hein? Você pode ver aquela cupinha ali. Cadê? Ficou? Olha, ó. Ai, papai. Ui. Ui. Você está vendo? Espera aí, deixa eu ver direito. Maravilhas. Pois é, é isso que você vai ficar. Você está vendo essa mulher aqui e esse corpo? Eu ouro. Pois é. Você vê a geladeira cheia? Armário consertado? Aí, mulher. Eu ouvi a geladeira cheia e o armário consertado. O que foi que houve? Pois é. Você vai ficar com aquela mulher ali do espelho. E esse corpo maravilhoso. Ui, papai. Ui. Você já deve adivinhar, né? Então, tchau. E aí, gente. Não, você... Ui, eu vi... Eu vi... Ui. Ui. Tchau, tchau.